Aê, aê, aê É Tava no rolê ali Vim jogar um videogame Tava conversando aqui A molecadinha me arrebentando Mano Ó, falei com eles Mano Não, o foda Realmente é a educação Deixa eu trazer aqui pra água Pra onde que dá pra ver Olha a brisa ali eu falei como é que faz para subir e descer dá para subir e descer ali bom coloquei só eu só digito o nome do meu canal para a galera ver quem quiser fazer o rolê faz quem quiser vir, vem aí esse menininho aqui esse menininho vem e me arrebentou ele me atirou, talvez vai me matar de novo eu não vou fazer meu rolê que eu quero ver essa, essa, isso aqui ó já estou aqui do lado mesmo dá uma ideia com esse cara olha o scratch aí já é scratch o scratch o o o o o o o Então, vou pular ali Fazer uma paradinha Nas drogas O que vocês estão afim de fazer? O que vocês estão afim de fazer? Olha os caras atirando pelo mundo Não tem nada a ver com essa história Olha os caras atirando Não tem nada a ver, estou passando Cuidado comigo Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Estamos juntos Não tem nada a ver Estamos juntos Da porra Não tem nada a ver Não tem nada a ver Que sessão doida Não tem nada a ver 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 Peguei dois Peguei dois Não tem nada a ver 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 Olha o cara Não tem nada a ver Não tem nada a ver Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Não importa o quão complexo seja o seu trabalho Com o WorkOS da Monday.com, ele fica simples. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tamo junto Matei os dois ali Nossa, eu to viajando Dá para controlar o carro Eu to do cinto To do cinto To do cinto To do cinto Uh Da hora Da hora Será que eles caras da droga? Fazendo isso que está na hora Não 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 O que é que você viu? Ah, tá legal. Isso é interessante. O que diz interessante? A oportunidade, tipo, endless blue skies. Se você achar um hangar no Maze Bang foreclosures, nós podemos construir um aero-freight-business... ...together. Finalmente, nós podemos ganhar um aero-miles, que são worth algo... Há! Uhum... ... ... ... ... ... ... Tá, e aí? Eu não entendi o que é para fazer. E aí? Eu não entendi o que é para fazer. E aí? Eu não entendi o que é para fazer. Eu não entendi o que é para fazer. E aí? Eu não entendi o que é para fazer. Entendi. Eu tenho que ir para o hangar. É isso? É isso que eu tenho que fazer, caralho? Eu tenho que ir para o hangar. Eu não entendi o que é para fazer. Eu não entendi o que é para fazer. Eu 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 entendi o que é para fazer. Boa! Boa! Who the fuck are you? My friend! That's my friend! And he is extremely dangerous! Extremely dangerous! Yes! Extremely! Yeah! I can tell! You've seen some shit! Walked in here like it's a fucking tea party! You're not a snitch, are you? You know anything about the eggs on Mount Kilian? Lab Rat! Right here Jack! Hey! Right here! This is my personal position, Lab Rat wouldn't go anywhere without him! Lab Rat, this is our new friend, fresh meat! Doesn't seem to know much about the eggs on! Mount Kilian! What do you recommend we give as a first dose into the fucking truth man? Me first, of course! Okay, well that's your position! Let's see, I recommend a baseline of cocaine! And then five big hits off of the pin! Only guy who can get a breakthrough DMT dose in a vein! And then some of the new flanthalamine! My sister's been working on to get your oxytocin levels right! And we'll finish with a little something I like to call snake sweat! Half mescaline, half scopolamine! Now that'll take you the rest of the way! Yeah! Perfect! Dosage? Well, as your position under the circumstances, I recommend... A LOT! Exactly my thoughts! Same for you! Ahh, shit! I gotta restart! Alright, walk with me! There's a guy by the name of Wade! Hey, he's in our troop! Really, really, really smart! He called me a few weeks back and told me going was good here! And boy, was he right! He's got everything a human being needs to survive! From convenience stores to unregulated pharmacies! And nothing that we don't need! We're doing something big here! We gotta go! Chef is fucked up! This isn't some clinical trial, amigo! Your bro was balls deep in the lab rat special sauce before we can say the frickin' B word! Okay, whatever! But we gotta go! These crazies, they started their own gang war with the lost! They stole a bunch of their bikes, their meth! It's not safe here! This luchadora, she runs our wrestling league! BDKD, bro! Welcome to the troop! Troop wrestling league? You're not gonna join these weirdos, are you? Yeah, you strange little wiry man! Anyone can join the troop, okay? This is insane! I gotta wake Chef up! I can see you're a bottom line kind of person, so here it is! We're new in town, but we've got a plan! I want every trust fund baby, pinstripe suit, middle manager, snapmatic influencer, public servant, stripped to the waist in the LS river, huffing whippets, shit in their pants, screaming at the top of their lungs that nothing fucking matters! Badunkarang! 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 That's those biker assholes, they're still in the RV! Fuckers, of course they are! Get out the people out of here! On it! Move, move, move! Help us get out of this and we'll come into the deal! Fuck up these bikers and get my RV back and it's Lope Santos time baby! Woo! Get over to the roof! Show me your butthole, fellas! This ain't a nice hole for you, no! Fuck you assholes! So I am a bird kill no day! Holy shit! Get your own RV! Nine! Sleep all the shit! Hi! Fuck you! Fuck you! Get my hands out of here! I'm reloading over here! Fuck me! Fuck me! You like that? Move, clip! Hold down these shit! Go! Holy shit! Come on! I'm reloading over here! I'm reloading over here! You'll do that in your face! Fuck me! Go dive somewhere! There's no air to drive! Fuck you away! There's no air to drive! Where do we go? Oh shit! Come on! Penny! Where do you go? Watch out! Where are you? I'm your hip breath! Get your bike! Stop! Get your bike! Get out of here! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Não pense nem se sentir bem. Pô, 30 mil só por essa ação toda, cara Matei todo mundo na bala Da hora, mano Uma horinha aí de ação Nozinho É isso Finalizar essa sessão aqui Colar a linha agora no... No caso de igual do videogame Olha o carro aqui E o servidor? Tá com... E pouca gente Paulo é o mesmo rank que eu Parece que é tudo novo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha só colar ali Vai ficar pra próxima Tamo junto Valeu Como é que é? Yeah O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso?